Sejam muito bem-vindos ao ParadigmaCast. Hoje estamos aqui eu, Felipe, Guilherme, também conhecido como Guiriba da Paradigma, e um convidado pra lá de especial, que já foi pedido zilhões de vezes por vocês, espectadores. Ninguém menos, ninguém mais, do que Renato Trezoitão. Seja bem-vindo, Trezoitão. Minha honra. A honra é toda nossa. Muito obrigado por aceitar o convite por estar aqui. Rapaz, eu acompanho os seus conteúdos há muitos anos aí nos grupos. Porra, desde os primeiros relatórios aí, eu assisto, leio bastante aí. Mentira, ele falou aqui que nunca tinha lido a gente. Só tá falando isso aqui pra puxar o saco. Tem que fazer eu que te chamei pra ir pro Tudermon lá da Elite, porra. Há anos atrás, não é isso ou não? Muito obrigado por acompanhar nosso trabalho. A gente também é fãzaço do seu trampo. E já ouvimos opiniões diversas sobre você e seu trabalho. Sendo extremamente franco aqui, você deve saber disso. Tem gente que é fanático pelo conteúdo que você divulga. E tem gente que mantém distância, que acha até que você tem um tom um pouco agressivo. Do nosso lado... E agressivo, é extremamente agressivo mesmo. Eu defendo a superioridade moral dos bitcoiners e dos cristãos sobre qualquer outra ideologia, filosofia e tal. E a maioria das pessoas não gosta de ouvir isso, né? Você já assistiu aquele que eu fui no Sobrevincialista, aquele Júlio Lobo que é um psicólogo? Conheço o Júlio Lobo, sigo no Twitter, mas não o canal no YouTube. Pois é, ele se sentiu ofendido a porra toda. Não deu 15 dias e se converteu, né? Converteu ao quê? Ao bitcoinismo ou ao cristianismo? Ambos? Ambos. Então você fez o trabalho completo. Pois é, não, isso é você muito agressivo, não sei o quê, não existe super habilidade. Aí os próprios seguidores dele começaram a hate pra caralho, né? Aí a Massa, não, eu me rendo, eu me rendo, não é isso ou não? Agora passa 24 horas sem postar alguma coisa de bitcoin, né? É verdade, isso eu tenho percebido mesmo. Mas essa intro eu não fiz pra te... Eu fiz pra te enlevar, porque eu acho que hoje em dia na internet as regras do jogo são cada vez mais claras. E pessoas que têm o mérito de se fazer ouvidas têm que ser ouvidas e estudadas e depois você forma a opinião que você quiser. Eu, do conteúdo que eu tenho visto de você e já faz um tempo, não é de ontem, tenho gostado, compactuo com várias as opiniões e hoje estamos aqui com a cabeça aberta pra te conhecer melhor e principalmente o 3Oitão, não só aquele que está lá no Twitter todo dia, mas também o do cotidiano e com as suas opiniões e visões que vão até além do bitcoin. Então obrigado de coração por ter topado estar aqui hoje com a gente. Minha honra, a cada visita dessa eu conheço 10 pessoas que eu só conhecia digitalmente há anos, como você. Inclusive, quem pagou minha viagem foi o Ilan, foi o Instituto Liberal da Alta Noroeste, que é da Roça aqui, 500 quilômetros daqui. Na hora que eu cheguei lá num evento de uma cidadezinha com menos de 200 mil habitantes, tinha quase 300 pessoas, gabinete de vários deputados, estadual, federal, gente do Brasil inteiro. E dentre os caras, tinha um bitcoin de primeira geração que chegou e mostrou o print dele me autorizando a entrar no grupo Bitcoin Brasil em março de 2015, bicho. Ele te autorizando? É isso aqui, olha quem pediu pra entrar no grupo aqui, eu deixei, não é isso ou não? É isso, tem umas coisas, galera que você conhece virtualmente, porra, é, como é... O cara é um NFT, não é isso? O cara é um desenho lá, um anônimo. E depois de 10 anos, você encontra o cara, ele mostra aqui, olha o que eu botei você no grupo, não é isso ou não? É verdade. Tem algum... O quê? Você que é uma figura tão importante na jornada bitcoin de muita gente, tem alguém que é importante na sua jornada? Ah, várias pessoas. Várias pessoas. Quem você elencaria aí de referências? Porra, Mika é um dos caras que foi uma referência moral constante, né? Mika, pra quem não sabe, é um bitcoin de Campinas. Porra, o cara é foda, velho. O cara é monstro. Tem vários prints clássicos dele no livro, inclusive. Bitcoin é 10 reais, isso é um roubo, não é isso? Hein? Isso é clássico, não é não? Isso é um roubo? E não sei onde é 5 reais, não é isso ou não? Hein? É esse aí mesmo? Eu acho que ele mesmo apagou, não é isso ou não? Hein? É, o cara que seria, assim, um cara que, que nunca teria errado moralmente, assim, que acertou todas, é ele. Até a Fraga tomou o caminho errado algumas vezes, né? O Ulrich, eu descobri o bitcoin num texto de Fernando Ulrich sobre guerra ao dinheiro, juros negativos e guerra ao dinheiro. Que ele falava sobre juros negativos e guerra ao dinheiro, o texto era, acho que no final de 2014, em 2015. E saiu no Infomanda, e saiu no Instituto Mises, Instituto Robert, esses textos tinham um porrada de lugar. E no final, o cara falava que a solução era bitcoin. Eu já tinha ouvido falar bitcoin uma porrada de vezes. Só que eu chegava lá, escrevia bitcoin, aparecia Bitcoin Rain, o mercado bitcoin, a primeira corretora de bitcoin no Brasil. funcionava com o negócio da pirâmide, do vagabundo, inclusive o dono da empresa, não é isso? Como era o nome do cara? Era... Ele roubou milhares de bitcoins, inclusive, né? Nunca foi preso, nunca deu porra nenhuma, né? Marciano, alguma coisa. É isso, uma porra assim, né? É curioso que a gente entrevistou o Rodrigo Batista. O quê? Exatamente, ele contou as histórias, né? A gente entrevistou o Rodrigo Batista, que ele comprou... Ele comprou o mercado bitcoin desse cara. Ele contou essa história depois desse cara, depois de existir. É isso, a galera disse que ele é laranja do cara, né? O pessoal disse que o cara é laranja do cara, agora se é, eu não sei, mas... Então... E se for, meu irmão, o cara se armou porque recebeu dinheiro de multinacional do caralho A4 aí, recebeu dinheiro de venture cap, então acabou. Você começou a receber dinheiro desses fundos, você se perpetuou, porque o cara tem interesse de empurrar de qualquer maneira, né? Sim, é verdade. Inclusive, se ele deixar de existir com o nome de mercado bitcoin, ele, na verdade, vai ser o back office de algum banco aí, alguma porra assim, não é isso? É, deixar de existir é difícil nessa altura com o share de mercado que eles têm. Não, ele pode deixar de chamar mercado bitcoin, mas o Itaú, o Bradesco, um banco desse, chegar e comprar a carteira porra toda. Isso é possível também, não é isso ou não? Certamente. Não é ou não? Ele vai ser o back office de alguma coisa muito maior do que ele e nessa merge de acquisition os caras vão todo mundo aposentar, não é isso ou não? É, isso é verdade. É, isso é verdade. Fundou se chamava Wall Time, era uma corredora muito, com princípios muito claros. Eu vi em São Paulo, eu nem lembro, acho que foi em 2018, o bitcoin estava em baixo, estava bem derrotado. Eu vim conversar com o Mika sobre todas as coisas que ele podia fazer para ganhar dinheiro e que não fazia e ele achava que ele mesmo, o market maker, era desonesto, como se o cliente não quisesse que a porra da ordem fosse cumprida, independente de quem é a contraparte. para vocês entenderem que esse é um assunto fascinante. O Mika criou esse exchange, é uma exchange que a galera das antigas gostava muito, chamava Wall Time, mas só tinha bitcoin, até onde eu venho. Inclusive, uma das coisas que eu conversei com ele foi, bicho, na época já tinha MX, já tinha RIT BTC, que tinham tokens próprios, não tinha FTX, não tinha Binance, essa de graça, mas acho que tinha Binance em 2018, mas era muito menos relevante do que hoje. É isso. Eu digo, rapaz, essas empresas todas estão metendo um token próprio e o cara se compromete a queimar 20% ou 15% ao ano comprando do, como é que chama, ou 15% do lucro em tokens e queimar. Por que você não faz uma porra dessa? Se o seu fluxo de caixa é bitcoin, o retorno dessa porra vai ser exponencial em bitcoin. E uma das coisas que eu conversei com ele, por que você não faz market maker? Por que você não chama a galera que tem bot e tal, uma pay pública? Eu conversei com as coisas que eu achava que ele e o Eagle, que era o sócio dele do dinheiro lá, rapaz, eles não eram abertos para ganhar dinheiro não, mas ele é um cara moralmente muito superior, um cara foda, um programador absurdo. Eu acho que hoje em dia está trabalhando com o pessoal da The Pix, que chama esse pessoal que quer fazer o negócio da stable real. Agora, o stable real que eu vejo é tudo merda, é tudo que é negociado abaixo de um real, não é isso? Como é o nome da stable real que eles estão negociando na hippie aí agora? Eu nunca vi essa porra bater um real. Não é cê real, não é isso? Eles tiveram que distribuir de graça para alguém usar, aí todo mundo fica vendendo a qualquer valor abaixo de um real, não é cê real o nome do negócio? Não sei, essa da hippie eu não conheço. Não, não sei se é da hippie, eles herdaram lá do Bitcoin Trade, não é isso ou não? Hein? Eles distribuíram de graça para a galera, não é isso? Todo mundo quer esse negócio da stable coin para pegar o dinheiro da galera e deixar rendendo ali tranquilo. Mas é isso, o cara está oferecendo um serviço e a remuneração da stable bancária é o yield, beleza, não tem problema nenhum. Agora você tem que prestar o serviço, qual é o seu serviço? Garantir liquidez da porra. O que significa isso? Para chegar a 99,1 você cobria a porra, não é isso ou não? Hein? É verdade. Existe esse dilema antigo, tem um texto do Daniel Kravitz, que é o cara que escreveu aquele texto da hiperbitcoinização, e ele fala da estratégia correta do empreendedorismo Bitcoin, não sei se você lembra desse texto, onde ele fala que são muito raros os empreendimentos Bitcoiners que vão gerar um retorno maior do que o do próprio Bitcoin, e que isso em princípio pode desencorajar as pessoas a investir os seus Bitcoins em empreendimentos. O Mika alega que queimou a maior parte da fortuna dele para fomentar o Bitcoin. E vários Bitcoins fizeram isso, inclusive o cara da pizza lá que mora na mesma casa. Cadê a caixa de pizza aqui? O cara, como é o nome? O Laszlo Hanyats, não é isso? Laszlo Hanyats, inclusive fizeram 60 Minutes do cara 10 anos depois, uma porra assim, os guris nele, escola pública, indo a pé para a escola, bicho. Está vendo que a gente estava conversando assim, rapaz, um cara daquele, você acha que aqui em São Paulo os filhos dele ia para a escola andando para a escola pública? Hein? Hein? Complicado, né? Pois é. A gente estava falando se Monark estava bem ou não na Flórida. Rapaz, se Monark metesse bronca mesmo e metesse a cara em alta aí. É, exatamente. É Papa Jones, não é isso? Só trouxe aqui para ilustrar a pizza que custou 10 mil Bitcoins por duas pizzas 12, 13 anos atrás. Não, e o cara que recebeu a grana vendeu quando o Bitcoin bateu um dólar. Sim, viajava com a namorada, parece, né? 10 mil dólares e fez a festa, não é isso? É, tem muita gente de fato que dispersou suas moedas ao longo do tempo, mas que ajudou o Bitcoin a ganhar valor por causa disso. É, existem vários papéis, existem vários papéis no ecossistema. Tem pessoas que existem para ser os canários da mina, para forçar os limites, me ser apopesco, esses caras aí existem realmente para forçar o limite, né? O que é um canário da mina para quem não sabe? É uma expressão em inglês porque o canário morre antes. Quando você leva ele para a mina, o CO2, o dióxido, o monóxido de carbono matam o pássaro antes. Quando o pássaro morrer, você tem que cair fora dali, não é isso ou não? É um alarme de um animal que morre antes, né? Tem pessoas que tem esse papel, né? De se expor mais e se fuder primeiro antes dos outros, né? O micé apopesco. A exchange de micé apopesco para mim, rapaz, é um negócio extraordinário. O cara vendia sintéticos de dólar, sintético de índice, sintético de ouro. Opções de Bitcoin também. Em 2011, velho. Não tinha liquidez nenhuma, mas foi uma prova de conceito. Ele demonstrou que isso era possível, que tem um monte de outros lugares fazendo, mas que até hoje não é uma coisa de liquidez. O Bitcoin é um colateral supremo. Eu acredito que na próxima década vão ter mais dólares, vão ter mais reais, vai ter mais ouro, vão ter mais ações, vão ter mais índices negociados hipercolateralizados em Bitcoin do que bancários. Os dólares da Rússia foram expropriados sem previsão legal. Na canetada, porra. A Rússia tem milhares de bombas atômicas, você tem quantas bombas atômicas? E seu dólar, você acha que esse ditador da África, a China, o Brasil, amanhã ou depois, vai querer negociar dólar do... O comércio internacional, a gente não vai querer ir o ano, ninguém vai querer essa desgraça. Agora, você pode usar o dólar, você pode usar o dólar, sem usar o dólar dos Estados Unidos. Você pode usar o dólar sintético hipercolateralizados em Bitcoin, que vai desvalorizar o dólar dos Estados Unidos ao mesmo tempo que te enriquece se você tiver comprado o Bitcoin que gerou essa dívida em dólar, não é isso? E você acha que ele vai ser denominado em dólar mesmo? Ou uma unidade nova? Não, acho que vai ter sintético de tudo, vai ter sintético de real, de ouro, de prata. Não tem mais ouro de papel do que ouro real sendo negociado no mundo? Sim. Pois é. Qual é a garantia maior? A hipercolateralização ou a promessa de uma entidade central? Hipercolateralização. Quem gosta de ações, vai querer comprar e vender ação na Ibovespa, pagando um monte de imposto, custódio e corretagem, ou 24 barra 7, hipercolateralizado, sem pagar porra nenhuma a ninguém? A ação da Ibovespa vai ser imune à ordem de juiz, de abastardo, de filho afetivo, de dívida trabalhista? Não. Na nuvem vai, não é isso? Na nuvem vai. Na nuvem vai. Isso, inclusive, porque a maior parte de minha exposição não foi falando sobre Bitcoin e criptomoedas, que vocês falam aqui um milhão de vezes mais aprofundado. A minha abordagem pública são as consequências sociais que vai ter essas mudanças, não é isso? Dizem, olha, acabou o negócio de você, se seu filho não lhe honrar, você não vai arredar porra nenhuma, não é isso? Se sua mulher não lhe honrar, você pode não dar caralho nenhum a ninguém, dizer, dar bocadura, não é isso? Nessa minha conversa, que bomba aí na galera, não é isso? Sim, é verdade. Aspectos sociais, não é isso? Inclusive, o tema do livro, que sei quem está me ouvindo aqui, tem um livro de graça, de graça na internet, Bitcoin Redpill. Ele não é especificamente sobre Bitcoin, ele é especificamente como o Bitcoin vai promover uma revolução material, que é o título do livro, né? Revolução Material, Moral e Tecnológica.